Música Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou-a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o sol amarelo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo